Filipe Daniel, é Presidente da Câmara Municipal do Óbito, já está aqui na nossa companhia. Olá Filipe, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde e obrigado. Obrigado por nos receberem. E obrigada. Nós vimos com frequência aqui a Óbito e é sempre bom cá vir, mas de facto o Natal é uma época mágica por excelência e vocês conseguem de facto fazer aqui ainda mais magia. Não sei se o tema Escola de Feiticeiros também ajudou à magia provável. E vocês têm também contactos especiais com o Pai Natal. Há aqui qualquer coisa que vocês fazem de muito bom, não é Filipe? Muito boa tarde a todos. É um gosto de facto ter aqui a Rádio e Televisão Portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigado também por mostrarem aquilo que a Óbito faz e passados 20 anos continuar a surpreender e merecer a confiança deste público magnífico que continua a vir ao Óbito é de facto extraordinário e uma grande responsabilidade também da nossa parte. De facto, logo após a edição passada tivemos que definir claramente aquilo que seria o tema para a edição de 2023. Isto é um trabalho que leva muito tempo. Temos uma grande equipa a quem dou aqui também publicamente um agradecimento muito especial da Óbito Criativa, a empresa municipal e a todos os colaboradores que nela trabalham. A Câmara Municipal são inexcedíveis. É um trabalho, como podem constatar, diário, mas acima de tudo que desde janeiro a dezembro temos muita atividade em Óbito. E isso é de facto um trabalho muito meritório de quem pensa, de quem organiza e de quem implementa toda esta estratégia de ativação territorial. Estamos a falar de uma das vilas mais bonitas do nosso país. Não vamos pôr a mais bonita porque existem outras com outras particularidades. Mas vocês aqui são os abençoados. Porque é da história, temos a Igreja de Santa Maria aqui por trás de nós, temos o castelo, temos a morada, temos o património humano, o turismo de comércio tradicional. Não nos falta nada. Não, de facto sentimos muito privilegiados. Estamos com uma localização geográfica privilegiada. Temos de facto também uma história que nos leva a poder definir aqui uma estratégia com todo este património material e imaterial. Somos de facto abençoados. Mas poderíamos não ter conseguido fazer alguma coisa de extraordinária com este território. Estar quieto sem fazer nada, não é? E acho que este atual executivo, que eram os executivos anteriores que fizeram um trabalho excelente naquilo que é uma ativação de um território que ainda próximo de Lisboa, não está assim tão próximo para poder receber aquilo que será um trabalho de desenvolvimento. E ainda assim conseguimos, contrariamente a alguns conselhos, crescer, nomeadamente no distrito de Leiria. E acho que isso deve-se, de facto, à confiança que nós transmitimos através de óbitos e com tudo aquilo que fazemos. Vocês têm muitas dinâmicas, muitos eventos ao longo do ano. Qual é que é a vossa principal preocupação quando criam um evento? Qual é o vosso grande objetivo? Onde é que vocês querem chegar? Que mensagem é que querem passar? Acima de tudo que seja um evento que ocorra bem do ponto de vista da segurança. Esse é o ponto fundamental que nós temos. Depois, tudo aquilo que se cresce, se desenvolve à volta de óbitos, tem que ser feito com muita qualidade. qualidade, sempre com esta premissa de qualidade e excelência, mas acima de tudo também com uma criatividade, uma inovação extraordinária e depois, claro, uma grande preocupação com a sustentabilidade. Sr. Presidente, desculpa de interromper, só por curiosidade, qual é que é o seu... Eu sei que não poderia à partida responder a isto. Não vai responder, já sei o que eu vais perguntar. Eu acho que é o Festival Internacional de Escolar, é o seu evento favorito. Não sei se é guloso. Olha, é difícil perguntar qual é o evento favorito, é como perguntar se gosto mais da mãe ou do pai. E, portanto, acho que todos eles, e estes eventos que alguns dos estão a mencionar, mas agora um também novo evento como o gaming que tivemos no ano passado, que busca também, para além de um hub de desenvolvimento ligado à indústria dos jogos e dos videojogos, tentamos que sejam vários eventos e para vários tipos de público distintos. Temos eventos como o Óbito de Vila Natal, como o Festival Internacional de Chocolate, mais famílias, mais crianças, o gaming mais jovens e também menos jovens, o Fóli, um evento mais cultural, internacional também. O nosso tempo medieval, não é? O mercado medieval, que é um evento extraordinário e que aqui também apoiamos muito daquilo que é as forças vivas do Conselho, as coletividades, as associações, e que aqui tem um papel também extraordinário, porque elas, apesar de virem trabalhar para este evento do mercado medieval, conseguem suportar muito daquilo que são as despesas do seu dia-a-dia, despesas correntes e que lhes permite garantir que também elas permanecem de portas abertas a receber toda a população do Conselho de Óbitos e não só. Vocês sentem que nós estamos a falar muito de eventos de cartaz, que faz, e é muito importante para a dinamização da localidade, mas estes eventos trazem gente que queira ficar, investir, viver em Óbitos? Esta dinâmica, ao fim e ao cabo, é uma das grandes mais-valias que nós temos no nosso território. Portanto, as pessoas, ao terem um território onde a cultura, este turismo, esta atividade permanente lhes decorre, acabam por se identificar com um território que tem praias, que tem golfe, e muitas das vezes pessoas de outros países que vêm participar em eventos de golfe reconhecem grandes qualidades no nosso território e acabam por fazer primeiras habitações, segundas ou terceiras habitações, e isso para nós é muito importante também, porque sentimos que é um território com capacidade de atração para jovens, menos jovens, para todos, ao fim e ao cabo. Sr. Presidente, e consegue viver, por exemplo, o Óbitos, o slide? Já desceu pelo slide? Eu já fiz slide, não aqui em Óbitos, mas já fiz slide e é uma boa viagem. Então, se calhar... Boa e rápida. Boa e rápida. Então, eu próprio vou convidá-lo no seu município a fazer, parece-lhe bem, aqui uma descida de slide? Eu acho que não estou dentro dos padrões de idade, nem de peso. Não sei, a Lara é uma mulher alta e acho que ela vai descer. Vamos trazer.